E nós temos um assunto recorrente que eu separei aqui, cadê, 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 que é assim. A famigerada categoria B, que eu não aguento mais ouvir falar isso, mas toda semana tem alguém que pergunta, quer saber, que... Ah, Ricardo, e aí, como é que tá? Ah, Ricardo, mudou alguma coisa? Ah, Ricardo, por quê? E tem assim, se o cara só pergunta, quer saber, tudo bem, não tem problema, porque ele tá curioso, ele tá no canal, viu o que a gente falou e quer se atualizar, beleza. Mas tem uns xarope que eles falam assim, não, isso aí é que vocês falaram nesse vídeo aí, que tá aquele vídeo que a gente rasga a carta, que a gente fez uma análise, é um vídeo cumprido pra caramba, que a gente analisa, né, de caso errado, a legislação, a lei brasileira de trânsito, explicando por A mais B, por que é que pela lei pode, quem tem a categoria B, pode sim dirigir, puxar tudo. O que acontece é que as pessoas, ou por não interpretar o texto e naquele vídeo, assista, reveja, por favor, se você tá com alguma dúvida, porque lá tem, sabe, pari-passo, vírgula por vírgula, a gente comenta, a gente explica e tal, e eu vou fazer isso outra vez. Ou a pessoa, ela realmente não entende a legislação, porque a legislação é muito confusa, né, ela é mal escrita. Como, né, todas. Então, bom, aqui a advogada, a doutora, que tá falando, eu já não. Então, a legislação, em respeito, né, no que tange aí, a partezinha que ela fala da categoria B, ela é muito mal escrita. Então, você tem que entender que, por exclusão, porque assim que ela permite que a categoria B, porque ela não diz que a categoria B não pode. Então, se ela diz que a categoria B não pode, é porque pode. Porque, na lei, assim funciona. Certo, doutora? Certo. O que não é proibido, é permitido. Certo? Por isso é que no Brasil tem tanta lei. Porque se fosse baseado, como na Inglaterra, na Commonwealth, nos atos e costumes, todo mundo sabe que não pode matar, não precisa estar no papel que não pode matar. Se você matou, você vai na frente do juiz, e o juiz vai baseado nas penas, no histórico das penas, que se usa hoje em dia, no histórico dos julgamentos, ele vai determinar uma pena, porque todo mundo sabe que não pode matar. É assim que funciona lá. Aqui não, aqui tem que estar escrito, olha, não pode matar, viu, gente? Então, voltando lá pra categoria B, o que está escrito no meio daquela confusão é que você tem determinadas coisas que você pode fazer na C, na D, na E, na E, na B, e aí o legislador, ou o CONTRAN, interpretou errado, como muitas pessoas fazem, e botou tudo no mesmo balar de gato, as proibições, e decidiu, através de uma resolução, que jamais poderia alterar uma lei, porque quem faz a lei é o legislativo, processo de lei, ele é um processo extenso, complexo, que demanda tempo, e jamais uma regulamentação de uma lei pode alterar a dita cuja. Pode chegar lá e, ah, não, agora é assim a lei. Então, o que acontece? Em termos práticos, foi constituída uma comissão, nós fizemos parte, a UNFATRE, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Carretas e Submarinal Lulares, assemelhados, se colocou na representação dessa comissão, e nós elegemos lá os representantes que foram até Brasília conversar com o diretor lá do CONTRAN. Ele atendeu a comissão, ele reconheceu, isso está tudo aí para trás, vocês podem ver os vídeos e tal, vocês vão achar. Ele reconheceu que realmente precisa reavaliar que aquilo foi feito, que não é bem assim como está na resolução, e se comprometeu a tocar o negócio adiante. Então, paralelamente a isso, na verdade, como é que fica então? É complicado, porque assim, se o guardinha estiver na mão com a resolução do CONTRAN, que normalmente não acontece, eu tenho B, e até hoje nunca fui parado, e quando fui parado me pediram a carteira, olharam e me mandaram seguir em frente, nunca teve nenhum problema, mas vai ter uma briga jurídica aí, vai ter que entrar com recurso, tal, 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 tal. Mas até hoje não aconteceu. Então, a resolução, essa resolução é a resolução 789, de 18 de junho de 2020. Essa lei nova que mudou, ah, mudou, Ricardo, mudou a lei. Então, por exemplo, o Everton Rodrigues, que é o nosso seguidor aí, ele mandou uma mensagem com o seguinte teor, Agora, o PBT do conjunto trailer mais caro é de 6 mil quilos, com a CNHB? Não. Não. Já não é. E se o carro não suportar puxar o trailer? Tem SUV com PBT de 2.200 quilos, quer dizer, que pela lei, pode puxar um trailer de 2.500 quilos, está dentro do que permite o código, você tem outras exigências. Você fez um salário de gata aí, né? O negócio é o seguinte, essa lei nova, que agora, a partir desse mês aí está valendo, que na verdade ela é no final aí de agosto, se não me engano, de 2020, que agora foi sancionada e passou a valer, ela não mudou absolutamente nada. A única coisa que ela mudou foi que quem tem carta com mais de não sei quantos anos pode ficar não sei quantos anos sem ter que renovar, que o exame toxicológico vai ser obrigatório na renovação das carteiras e mais umas firulinhas. Em termos, para essa questão da categoria B, não mudou absolutamente nada. Continua valendo em tese, porque ela modifica a lei original, a lei brasileira do trânsito original. Em alguns, se você pegar lá e colocar no Google, né, e entrar no site do governo lá, lei 14.071 barra 2020, você vai ver que ela tem lá, permanece, está na vetada, está na vetada, está na vetada, isso aqui é nova redação. Então, ele muda algumas coisas. Mas não essa parte da categoria. Essa parte da categoria fica valendo o que está valendo lá. Bom, agora, outro assunto do balaio de gato é se caminhonetes podem puxar... Isso, cada caminhonete tem a sua capacidade registrada, certificada pelo INMED, e isso tem que ser seguido. Se você está puxando um trailer de, sei lá, de 10 toneladas com uma caminhonete que só pode puxar 6, você está contra a lei. É outra coisa. É outra coisa. É outro assunto. Não tem nada a ver com categoria B ou C. A confusão que o Contran fez, e que talvez o Everton esteja fazendo confusão, que todo mundo faz confusão, é o seguinte. É que na lei original não tem nada de soma de PBT. O papo da soma de PBT está para as categorias C, D e E. A categoria B não tem absolutamente nada de soma de PBT. E aí os caras resolveram emburtir esse negócio. Quando eles fizeram a resolução do Contran, eles meteram lá porque a soma, eles tiraram do bolso, inventaram uma história de soma que não tem lá na lei original. Releia, leia com calma, leia sem uma ideia fixa, sem você achar que você está certo, abra sua mente. E aí você releia e vê que não está escrito. Tanto não está escrito que o diretor do Contran disse que vai rever. Então, acredito que, entre todos nós, a opinião dele prevalecerá. Então, o que diz, a lei brasileira de trânsito diz, categoria B pode puxar 3 mil até 6 mil quilos. Ponto. Não tem soma de nada. Tem soma de nada. 3 mil até 6 mil quilos. Ela diz, você pode dirigir um carro até 3 mil e 500 quilos. Ponto. Não tem soma. De 3 mil e 500, não é 3 mil, não. E depois diz, você pode puxar a trailer até 6 mil quilos. Então, hoje, com essa resolução, com esse embrólio que eles fizeram, eles mudaram. Eles colocaram o seguinte, veículos automotores elétricos não abrangidos pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3 mil e 500 quilos. Ou seja, carro até 3 mil e 500 quilos. Beleza, ficou como estava. Depois eles colocaram, inventaram o papinho, combinação de veículos automotores e elétricos em que unidade e tratora se enquadra categoria B com unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer, blá, 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 desde que a soma das duas unidades não exceda o peso total de 3 mil e 500 quilos. Ou seja, você tem uma caminhonete e vai puxar um carrinho alemã, já não pode, porque passou. 3 mil e 500 e 25 quilos, entendeu? Então, está tudo errado. Essa resolução, que teoricamente está valendo, está completamente tapafúrida. Então, ah, Ricardo, o que que... E aí tem veículos automotores de espécie motor-casa, cujo peso não exceda 6 mil quilos. Aí é motor-casa, Kombi, van, motor-homes, pequenos, tal, 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 que até 6 mil quilos, com 8 lugares mais o motorista. Então, isso aí, pela resolução atual, pode. Eu acho que isso já estava também na lei. E trator também, se quiser sair do trator, pode, com carteira aí. Então, o que acontece hoje, o que está acontecendo hoje, foi o seguinte, essa semana, mais específica, não, semana passada, essa semana, dia 17, foi segunda? Enfim, dia 17. A Anfatre cobrou, mais uma vez, o CONTRAN, mandou uma carta com o seguinte teor, conforme nos foi informado anteriormente pelo senhor e por sua equipe, a resolução CONTRAN 789, passará por uma revisão e sofrerá algumas alterações. Então, conforme dito anteriormente pelo senhor, mandou lá para o Frederico de Moura Carneiro, que é o diretor do CONTRAN. Então, ele se comprometeu realmente, nós estamos cobrando. Conforme o senhor informou, vai ter uma revisão. Sendo assim, vimos por meio desta, reforçar a nossa solicitação de revisão. do anexo 1, que é naquele anexo que tem lá, categoria A, tal, 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 coisa, categoria B, tal, 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 aqueles que eu acabei de ler aí. Gostaríamos de colocar a sua interdisposição, Sertandre, para que não deixe de nos consultar, caso ainda exista alguma dúvida, esclarecimento, sobre alteração, abrangência dos documentos de habilitação, como já havíamos apresentado anteriormente, essa alteração atingiu fortemente o nosso setor, que já vinha sofrendo bastante com a pandemia do COVID-19, e com aumentos sucessíveis do aço, tal, 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 tal. Botar umas coisas que dá um fato, mas é o que tem que pôr, né? Gostaríamos, mais uma vez, ratificar que estamos à disposição para eventuais consultas, tal, tal, tal. E aí, veio uma resposta, e isso que é importante, essa resposta veio do Sr. Celso Mizuno, que é o coordenador administrativo do gabinete do DENATRAN, lá de Brasília, dizendo o seguinte, a letrinha está pequena, tenham paciência, senhores, eu vou ler aqui, infelizmente passamos por grandes desafios no ano passado, e agora novamente esse ano, como consequências desastrosas, tanto no que se refere a perdas devidas, como pelos prejuízos causados pelo setor produtivo. Passamos uma parte do tempo do ano passado, e desse início do ano, em demandas objetivando amenizar os impactos da pandemia. Esperamos daqui por diante, com a nova regulamentação do Código Transbrasileiro, que também nos demandou exaustivamente, que possamos normalizar os planos de trabalho e retomar os temas previstos na agenda regulatória que foi publicada no início desse ano. A questão da reforma da Resolução 789 está, sim, em nossas prioridades. E, com certeza, como é política desse governo e dessa gestão atual do departamento, iremos contatar o setor produtivo, bem como todas as entidades interessadas nos temas, e serão discutidos tanto nas câmaras temáticas, em consultas públicas ou tomadas de subsídio. Portanto, tão logo ela seja colocada na pauta, os assuntos que envolvam o setor de vocês entraremos em contato. Ou seja, está rolando, a promessa continua. Então, assim, é uma coisa que... Aí, em resumo, tá, Ricardo, mas como é que fica? Então, fica desse jeito que está, está confuso, nós não deixamos isso a ele viajar. E aí, em resumo, tá, Ricardo. E aí, em resumo, tá, Ricardo.